Eu vou comentar rapidamente aqui para a gente também ir para a tecnologia. Vou comentar primeiro de frigoríficos, né? Então, basicamente, o que a gente viu esse trimestre, né? Quando a gente olha para o mercado americano de frigoríficos, de carne bovina principalmente, a gente vê agora um ciclo que era o inverso do que estava acontecendo nos últimos dois anos. Então, o que acontece, né? Nos últimos dois anos, lá a gente estava vendo uma alta disponibilidade de gado, uma oferta muito grande, o que estava beneficiando muitos frigoríficos, né? Que eles basicamente compram o gado pronto, fazem o abate e já distribuem a carne. E, ao mesmo tempo, uma demanda muito forte, vindo principalmente dos estímulos do governo americano, retomada da economia, tudo o que aconteceu na época após o Covid, né? Que a gente viu, até se a gente ver o gráfico da S&P, a gente vê que a economia americana retomou muito rápido e muito forte. Agora, o que está acontecendo? O ciclo de juros nos Estados Unidos aumentando, a economia dando uma desacelerada, principalmente em 2022, e a disponibilidade de gado também reduzindo. A oferta do boi está muito mais fraca do que a gente viu nesses últimos dois, três anos. Especialmente se a gente pegar 2020 e 2021, a gente viu aí, em alguns trimestres, a Marfrig, né? Que é focada no mercado americano de carne bovina, reportar a margem de habilidade de quase 20%. Isso, dentro do setor, é abnormalmente fora do comum, assim. É algo que, num trimestre bom, a gente vê 12%, 13%, assim, e já é considerado excelente. Então, foi realmente uma tempestade perfeita, só que agora a gente está vendo o ciclo inverso. E no Brasil, é o oposto disso que eu acabei de falar. A gente estava num cenário mais desafiador, com menos gado no mercado, e agora a gente está vendo maior disponibilidade do gado, né? Com menos gado no mercado em 2020 e 2021, a gente viu aí o preço da rouba bater 330, 340 reais. Agora já baixou para baixo de 300, já estamos numa normalidade agora, um pouco melhor, e isso vai trazer margens para os frigoríficos locais um pouco melhores. Então, a gente viu isso ser refletido, assim, muito claramente, nitidamente nos resultados, né? A Marfrig, que é uma empresa focada no mercado nos Estados Unidos de carne bovina, teve uma margem muito reprimida. A margem em vida caiu 9 pontos percentuais aí, mas também, obviamente, a base de comparação é muito forte, né? Então, até que é justificável. A JBS também perdeu margem, só que menos, porque além da, apesar de ela ser focada nos Estados Unidos, acho que, só retomando aqui também, a JBS é a maior empresa de proteínas do mundo, a segunda maior de alimentos do mundo, é extremamente grande, diversificada, tanto regionalmente quanto em termos de produto, então a gente vê uma maior estabilidade de receita na JBS. As divisões do Brasil, principalmente, outperformaram bastante. E quando a gente olha para a BRF, ainda é uma empresa que está com bastante prejuízo, né? A gente viu uma melhora, assim, muito boa, né? Do último trimestre, no primeiro trimestre, a gente viu 1% de margem EBITDA da BRF, que foi, assim, realmente muito fraco, até que justificável pelos preços altos de commodities e a demanda um pouco mais restrita. Só retomando também que, quando eu falo de commodities, o soja, o milho e o trigo são basicamente 60% dos custos da BRF, né? Porque eles usam para ração de aves, frangos e suínos. E aí agora a gente viu uma melhora, vimos a empresa dando um pouco mais, agora com uma oferta um pouco melhor, tanto das commodities como demanda pelos produtos deles, mas ainda está dando prejuízo, ainda está com uma situação financeira mais desafiadora aí, alavancagem alta, está... Assim, a gente viu melhorias, mas eu ainda prefiro estar mais conservador na empresa, né? A nossa recomendação para a BRF é manter. E para a Minerva, é a empresa que eu estou mais otimista no momento, que é uma empresa que é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. E dado o cenário que eu vejo hoje, está tudo, assim, caminhando perfeitamente para a Minerva continuar tendo resultados recordes, continuar exportando a grande maioria dos seus produtos, tanto para a China, né? Que é o principal destino das exportações, como para outros países que agora estão abrindo cada vez mais e recebendo mais carne, importando mais carne do Brasil. E ela tem essas operações 50% na América Latina, né? Que é basicamente Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, e as outras 50% no Brasil. E o que a gente vê disso é que agora ela vai se aproveitar de um cenário mais benéfico, né? Com mais gado, com preços melhores aqui no Brasil, vai comprar esse gado e vai continuar exportando, ganhando com tanto dólar, com uma demanda mundial muito forte pela carne brasileira, que é algo que sempre, assim, ocorreu, e a gente vê que a tendência só acelera ao longo dos últimos anos. Então, resumindo, é basicamente isso. Você me corrija se eu estiver errado? Também algo que acho que ajudou ela, e eu queria saber se está continuando, esse movimento ainda tem continuidade, é a mudança de cultura da China em torno da proteína bovina, né? Porque eles eram fortes consumidores de suínos. Sim. E não sei se era uma questão cultural ou de preço, não sei exatamente o que fazia a demanda por suínos lá ser tão maior do que o gado. Eu queria entender como é que está isso, se esse shift ainda está acontecendo, se essa questão cultural ainda está se passando e o mercado chinês ainda tem essa perspectiva de crescimento forte. Claro, então, só assim, retomando, que normalmente quando um país cresce, quando o PIB per capita do país cresce, economicamente ele prospera, é muito comum a gente ver isso, né? A gente pode até ver no gráfico histórico dos Estados Unidos, da Europa e de outros países desenvolvidos, que os consumidores procuram produtos mais nobres, né? Começa a gastar mais dinheiro em varejo, começa a sair de proteínas mais baratas e começa a sair para proteínas mais nobres, né? Que é considerada carne bovina. E isso foi uma tendência que a gente viu ocorrer na China ao longo dos últimos anos, né? Já era uma tendência, assim, que se você vê o gráfico é crescendo positivamente, absurdamente. E esse movimento foi mais impulsionado ainda em 2020 pela gripe suína africana. Que foi basicamente, bem resumidamente, foi um vírus que atacou o rebanho de suínos na China. Que eles, como você mesmo comentou, eles consumiam muito mais carne de porco e de frango do que de carne bovina mesmo. E os preços lá ficaram absurdamente caros. Tanto porque o rebanho da China, que é o maior rebanho de porco do mundo, foi reduzido em mais de 50%. Eles tiveram que começar a importar um monte de produto para suprir essa demanda, né? Que acabou faltando. E o preço foi, junto com o da carne bovina, até ultrapassou, se você ver no gráfico. Então, isso até impulsionou ainda mais a demanda. E o que a gente gosta de... O que a gente entende, né? O que a gente gosta de falar é que isso só acelerou uma tendência que já vinha ocorrendo, né? Porque não vai... Assim, uma vez que o chinês pegou o gosto da carne bovina, isso claramente está tendo, assim, muito impacto positivo. Porque ano passado a gente viu recordes de exportações e todo mês que bate a gente vê um aumento em relação ao mês do ano passado. Então, continua acelerando. Então, a tendência continua acelerando. E o que você falou, na década de 2000 e 2010, até um pouco, era uma questão cultural, era uma questão de preço, era uma questão que a China ainda não era um... Ainda era um país em desenvolvimento. E agora a gente vê a China aí sendo uma economia, uma potência mundial, né? Até brigando com os Estados Unidos. Já é um país que está aumentando renda per capita, aumentando população. E a tendência é que eles procurem cada vez mais esses produtos. Então, a visão convencional do mercado é que sim, está aumentando. E eu tendo a concordar muito com isso. Que as empresas que têm a receita atreladas à China, que no caso seriam o JBS e Minerva, predominantemente, são as que mais vão se beneficiar disso. Perfeito. Na minha visão. E qual que é a sua preferida? Como eu falei, para esse ano, no prazo de um ano, até comentei nos meus relatórios, eu gosto bastante de Minerva. Justamente por conta de ter essa tempestade... Não tempestade perfeita, né? Ela está posicionada nos lugares que fazem mais sentido. Então, ela tem a disponibilidade de gado barato e bom na América do Sul e no Brasil. E ela é exposta a mercados internacionais que estão crescendo. Ela é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. E ela está focada num mercado muito bom. E ela está usando esse dinheiro, esse caixa que eles vêm gerando, para expandir. Então, eles compraram mais operações agora na Austrália, que é um mercado que agora está retomando. A Austrália sempre foi muito boa no mercado de proteínas, mas nos últimos anos sofreu muito com queimadas e temperaturas ruins. Enfim, mas agora está retomando. E ela já colocou investimento lá. Logisticamente, faz bastante sentido, por estar próximo da China, da Ásia. E num longo prazo, eu gosto mais de JBS. Porque eu sempre venho falando isso aqui nos podcasts. E você acho que concordou comigo quando eu falei aquela vez, que uma empresa desse tamanho, que continua crescendo, que é muito diversificada, que tem operações no mundo inteiro, que tem todos os tipos de proteína. Agora, ela até começou a investir em energia renovável. Ela tem algumas partes da cadeia verticalizadas. Então, assim, o poder de barganha... Esse setor é muito caracterizado por escala. E o poder de escala, o poder de barganha que a JBS tem com produtores e até com seus próprios clientes. Ela vende e compra em quantidades muito altas. Ela ganha muito na margem. E ela tem muito, assim... Ela tem muito poder para determinar, segurar a carne, se for o caso. Deixar de comprar. E os caras, assim, eles provam que eles são muito bons ao longo dos últimos anos. Vem fazendo aquisições relevantes, vem crescendo, gerando caixa. O ROIC deles é também um crescimento exponencial. Assim, é uma empresa que eu... Vão ter períodos mais desafiadores como esse, mas eu acho que no longo prazo, acho que pode comprar e ficar tranquilo. Mas a maior simetria está em Minerva hoje. É, mas se fosse para pensar... Assim, se você olha também o gráfico de Minerva, dá um pouco de aflição, porque se você pega aí o year to date, né? Do 2022 até agora. O gráfico... A Minerva acho que já subiu uns 40 e poucos por cento. É, porque subiu muito, assim. Então, exato. É, é... O quanto ainda está subprecificado pelo mercado isso, mais ou menos? É, eu ainda vejo a simetria aí. O meu target price está nos 20. Eu ainda acho que, assim, não vai ser uma escalada em linha reta, né? Normalmente, quando cai um pouco aí, até o pessoal do aquário vem me cobrar. O pessoal do investidor vem me perguntar, tipo, Porra, está caindo 3% hoje, não sei o quê. É um setor que ele é muito afetado aí por notícias e até, assim, ocorrências mundiais, tipo... Como é o commodity em geral, né? É, exato. Tipo, ah, saiu uma notícia, ah, a China fechou um frigorífico, não vai mais importar de um frigorífico, não deu a razão por qual e não deu prazo de... Quando vai retomar as exportações, né? O prazo da suspensão. Aí todo mundo fica louco, e um monte de gente vem de Minerva, cai 3%. Porque o foco dela é na exportação. Essa notícia, de fato, saiu faz umas duas, três semanas, mas agora a China já retomou daquele frigorífico. Não era um frigorífico de Minerva, JBS, nem nada, mas... Afeta. Afeta. Porque todo mundo já vai direto pro... Todo mundo overshoot, né? Tanto pro lado positivo como negativo. Tanto pro lado positivo como negativo, né? Tanto pro lado positivo. Obrigado.